Item de número 14, processo número 485004247-201313, pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em face da resolução autorizativa número 4764 de 2014, que autorizou a recorrente a implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das correspondentes parcelas da RAP. Relator diretor, Reif Barros. Em 22 de julho de 2014, a ANEL, através da resolução autorizativa número 4765, autorizou a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, a implantar reforços nas seguintes instalações sob sua responsabilidade. SE Assis, Chavantes e Salto Grande e linha de transmissão 230KV Assis-Chavantes, que estabeleceu os correspondentes valores de parcela adicional de RAP e cronograma de execução. Em 14 de julho de 2014, a CETEP interpôs pedido de reconsideração, em que solicitou a revisão dos valores das parcelas de RAP estabelecidos. em 18 de agosto de 2014, o processo foi indistribuído. E em 22 de agosto de 2014, minha assessoria, através do memorando 436, solicitou análise da Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão em relação às alegações apresentadas pela recorrente. E em 27 de agosto, a SRT, através da nota técnica 256 de 2014, respondeu à consulta, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso interposto pela CETEP em face da Resolução Autorizativa 4765-2014. O fundamento aqui está no artigo 17 da Lei nº 9.074 e nos artigos 6 do 7 do Decreto 2005-5. A procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela adiadoria. Em seu recurso, a CETEP apresenta dois pedidos. O primeiro, do OIM, dos módulos de manobra da SES Alto Grande, é o pedido nº 1. A CETEP verificou que não foi alocada a parcela de OIM no cálculo adicional da RAP associado às reforças de complementação e solicitou que tal recurso fosse considerado no cálculo do adicional de RAP. Isso porque os custos operacionais atualmente associados aos módulos de manobra existentes e que estão sendo complementados com o tempo apenas dos equipamentos existentes. Neste caso, o valor correspondente corresponde a 2% do investimento referente à instalação de tais equipamentos. A SRT reconheceu a ausência da parcela de OIM para os equipamentos complementares e recomendou que fosse acatado o incremento de parcela adicional de RAP no valor de R$ 24.633,19. A SRT também ressaltou que essa observação não havia sido indicada anteriormente pela concessionária durante a troca de correspondência eletrônica ocorrida entre a SRT e a CETEP. O pedido 2 é com relação ao investimento na linha de transmissão 230KV a CIS Alto Grande e Chavantes. A concessionária alegou que o valor do investimento referente ao reforço do seccionamento LT 230KV a CIS Xavantes na SS Alto Grande, com a construção do trecho de linha transmissão em 230KV, com uma extensão de 12 quilômetros em circuitos simples, considerado na resolução 4.765, é muito menor do que aquele por ela apresentado em seu relatório técnico, conforme é apresentado na tabela 2. Na tabela 2, o investimento previsto pela CETEP é da ordem de R$ 12 milhões e o aprovado na resolução foi da ordem de R$ 6 milhões, portanto, da ordem de R$ 50% entre o indicado pela concessionária e o definido pela ANEL. Diante disso, a concessionária solicitou que, considerando a diferença do valor do investimento fixado pela ANEL para a realização do citado reforço, o qual representa um valor muito menor do que o apresentado pela CETEP, requerer à ANEL que se digne de acrescer o valor apresentado a seguir no cálculo da parcela de RAP, remunerando corretamente a CETEP pelo custo que será incorrido. A SRT esclareceu que, conforme a determinação do art. 7º, inciso 2º do Decreto 2.655, de RAP, a parcela da RAP para os reforços das instalações de transmissão é calculada a partir do Banco de Preços de Referência da ANEL, que reflete custos médios para determinado tipo e porte de obra, o que significa que haverá naturalmente preços abaixo e acima da média. Dessa forma, concluiu a superintendência que o pleito da concessionária não deve ser atendido, uma vez que o regime de prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica é avaliado segundo o preço do serviço e não pelo custo incorrido. E ainda, as parcelas adicionais de receitas estabelecidas em processo de autorização de reforço são reavaliadas nos processos de revisão periódica da concessionária da transmissão. Ademais, a superintendência esclareceu que essa diferença do investimento já havia sido apontada pela concessionária durante a troca de correspondência eletrônica ocorrida entre a CRT, a ANEL e a CTP. Naquela ocasião, a CRT já havia indicado a improcedência do pleito pelos motivos apresentados acima. Diante do exposto do que consta no processo nº 48.500-00-4247-2013, dígito 13, voto por conhecer e dar parcial provimento ao pedido de reconsideração interposta pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista contra a resolução autorizativa 4.765-2014, que autorizou a implantação de reforços em instalação de transmissão no sentido de, mediante a substituição do anexo 1 da referida resolução, alterar o valor da receita anual permitida do empreendimento de R$ 5.641.721,71 para R$ 5.666.354,90, a preço de junho de 2013, mantendo-se na alterada a data de início do prazo de entrada em operação comercial, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Proclamo a decisão da diretoria por conhecer e dar parcial provimento ao pedido de reconsideração interposta pela CTP contra a resolução autorizativa de nº 4.765-2014, que autorizou a implantação de reforços em instalação de transmissão no sentido de, mediante a substituição do anexo 1 da referida resolução, alterar o valor da receita anual permitida do empreendimento de R$ 5.641.721,71 para R$ 5.666.354,90, a preço de junho de 2013, mantendo-se na alterada a data de início do prazo de entrada em operação comercial. Próximo item. Tá. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.